Hoje eu vou botar pra quebrar aqui nessa baiuca Piloto de fuga, piloto de fuga Anda com a sua moto, com o seu fuzil na garupa Piloto de fuga, piloto de fuga Anda com a sua moto, com o seu fuzil na garupa Foi assim ó, foi Pitoco Foi o Pitoco que me falou Que isso é poder paralelo Ele tava com o fuzil portando a meia, meia, zero Olha o avião do moleque, é sinistro Ao mesmo tempo o moleque é maluco Do parque, união, baixar tubo é dois minutos Ele tava preparado, tipo piloto de fuga Foi a meia, meia, zero, com o meiota na garupa Aqui na chatuba tem um montão, não tem, não tem, Viano? Vai, piloto de fuga, piloto de fuga Anda com a sua moto, com o seu fuzil na garupa Piloto de fuga, vai, piloto de fuga Anda com a sua moto, atravessado, fuzil na garupa É assim, tem disposição, hein? Tem disposição Tá é pilotando e atirando com outra mão O Pitoco é sinistro, hein? O Pitoco é sinistro, hein? Ele é disposição Pilo, ataca, um, me dá tiro com a outra mão Olha só, Viano Falei com o Faustão ali outro dia Ele falou, Ticão Isso aqui é o chatubão Esse é o poder paralelo Eu só pego o meu G3 Subo na meia, meia, zero Meu cordão tá no pescoço Tá ligado, a vida é dura Eu não aconteça com o meu G3 Com a pistola na cintura Meu cordão é boladão Olha, Ticão Não tem lerulero Eu gosto da minha moto Vermelho e preta, meia, meia, zero Vou falar, o negócio é sinistro, Ticão Eu sou maluco Daqui lá pro parque o Niel Se deixar eu ir, é dois minutos É por isso que eu te falo Olha, vê se não se iluda Esse mano é o Faustão O seu fuzil na garupa Então, piloto de fuga Vai, piloto de fuga Esse é o Faustão O seu fuzil na gar... Caralho Essa é foda, Biano E eu falo do Faustão Ele pilota com o um e dá tiro com a outra mão Sabe de quem eu falo, Biano? É do Faustão Na meia, meia, zero Pilotando, dá tiro com a outra mão Piloto de fuga É ou não é? Piloto de fuga Vai andar de moto O seu fuzil na garupa É por isso que eu falo, hein Ou um fuzil na garda? Por isso que eu falo Eu falo, por isso que tem aquele carro Lateri...